O deputado Nereu Moura falou sobre a análise e votação do projeto que vai dar mais transparência em todas as negociações que envolvem o pedágio no Paraná. É um empecilho a mais para que os contratos venham a ser renovados. Quer dizer, até agora não existe nenhuma necessidade do governo para prorrogar os pedágios consultar ninguém. Com esta lei, para que os contratos sejam prorrogados, terá necessariamente que ouvir a Assembleia Legislativa. Então, é um empecilho a mais. Sabemos que a própria Assembleia Legislativa não é um empecilho intransponível, mas é um empecilho razoável que nós estamos colocando no caminho da renovação do pedágio. Aqui na Assembleia já foram várias iniciativas para cobrar, fiscalizar, pedir reajuste. CPIs foram feitas abordando o tema do pedágio. Talvez esse seja o mais eficaz de todos esses nesses anos que se passaram? Sem dúvida, porque todos os outros não prosperaram. Tudo que foi feito não ajudou em nada. Agora, esta lei, e o governador Beto Wisch já anunciou aqui, através do líder Romanelli, que vai sancioná-la, é um empecilho gigante que nós estamos colocando para a prorrogação dos contratos em benefício da comunidade, porque o preço do pedágio do Paraná é incompatível com a nossa realidade. Não dá para prorrogar com um pedágio nesse valor, e mesmo que reduza em 50%, ainda assim, não dá para prorrogar os contratos neste modelo. É preciso fazer uma nova licitação. Confira essa e outras notícias nas nossas redes sociais e no site. alep.pr.gov.br